Dia de chuva! Ah, ah, toda esta chuva vai passar, já tem que chegar meu sistema de controle de tempo. Pode apostar! Sistema de controle de tempo para o Sr. Leão. Oh, calma! Chuva! Chuva vai embora! Varei o sol brilhar novamente! O sol volta e chegando! Oh! Ah! Chuvas e trovões, cá estou eu! Ah, está funcionando! Está funcionando uma festa de arromba na piscina de Leôncio! Hum, convite! Festa na piscina do Leôncio! Não, festa na piscina do Pica-Pau! E a! Uh! Eu me ia ter mal, mas nada lhe penetras. Você vai ver, pica-pau, eu te pego. Eu vou dar uma lição no pica-pau, lá vão de convidados. Agora preste atenção, eu vou dar um mergulho espectacular. Um salto mortal. Onde está aquele latãozinho safado? Tempestade. Pessoal, há muito sol e diversão aqui. É uma festa dançante. O que é isto? São almúndegas suecas. Eu mesmo preparei. Aceitam saborear almúndegas suecas? Ai, gente, que nojo. Ei, meninas, que tal virem a uma verdadeira festa dançante? Vamos, vamos embora. Oh, mas espera aí. Ouça, seu desmancha parzeres. Estas são minhas convidadas. Tá, tenha calma, Leôncio. Opa, pica-pau. Bom, eu vou tomar um banhozinho. E quando eu voltar, vocês vão ter um pica-pau novinho e folha. Agora que já tomou banho, eu vou ajudá-lo a se enxugar. Chegando. Ah! Ah! Neve. Ah, minha sala de estar! E mais uma vez, hoje fará muito sol no sul, com cerca de 30 graus no vale e 35 na área urbana. Mãe, gente, eu nunca vi um galinheiro no qual as galinhas não cacarejam. Então, pode me dizer o que está havendo aqui, amigo? Ai, vou acabar com você porque você acabou com a...